Ainda bem que agora encontrei você Eu realmente não sei O que eu fiz pra merecer Ainda bem que agora encontrei o banco É o único lugar que está vendendo Quando você está querendo experimentar Vai ver a foto da casa, eu estou querendo ver Em breve em todos os mercados Aqui em Belo Horizonte, no Brasil Entre em contato aí pelo Estado Eu vou marcar aqui, tá? Meu povo, minha pova Estou aqui gravando o comercial do Da Kinofre Olha que track top Que negócio legal, cara Mas é muito gostoso isso daqui É muito gostoso É uma vodka saborizada Essa aqui tem sabor de tangerina Olha isso daqui Mas é muito gostoso mesmo Eu devo ter tomado umas 10 Isso daqui Quem ainda não tomou aqui em BH Em Belo Horizonte Tem pra vender lá no Villefort Atacarejo Villefort Atacarejo Por enquanto É o único lugar que está vendendo Então você que está querendo experimentar Vai no Villefort Atacarejo Tem pra vender Em breve em todos os supermercados aqui De Belo Horizonte E do Brasil Entre em contato aí pelo Instagram Vou marcar aqui, tá? Espera aí Ah, morrer aqui Ó Que novo Que novo É Hope you show it Ó 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